Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente está aqui para mais um episódio de Cult of the Lamb. Bom gente, antes de começar eu tenho alguns avisos aqui para vocês, tá? Eu resolvi fazer uma gameplay bem grande desse jogo, porque eu achei mais dinâmico eu jogar sem parar esse jogo, né? Não ficar parando a cada 30, 40 minutos, que é mais ou menos os episódios que eu estou fazendo. Então eu vou jogar sem pausas por um grande tempo e depois eu vou ir repartindo e fazer os episódios assim para vocês, tá? Porque eu acho que fica mais fácil e eu posso fazer episódios menores também e botar as coisas mais importantes. Então alguns episódios vocês vão me ver com a mesma roupa, a mesma introdução e a mesma finalização do vídeo, tá? Mas isso é para ajudar na dinâmica do jogo e também para ajudar numa coisa que está vindo aí em maio. Então por conta disso eu resolvi dar uma adiantada em alguns vídeos, tá? E eu espero que de mesma forma vocês assistam e gostem dos vídeos. E bom, antes da gente continuar aqui, queria pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal, deixem também comentários, compartilhem esse vídeo que é muito importante e não esqueçam de me seguir lá na Twitch. É só vocês procurarem por KnewTV ou entrar aqui na descrição que tem o link e também tem o link para o Discord do canal. E lá tu é notificado cada vez que tem um vídeo novo, cada vez que começa uma live, entre outras coisas. Então eu espero vocês por lá. Bom, bora lá. Então, né, não consegui matar o calamar, ou a calamar, eu acho que é a calamar, não lembro. Mas bom, eu tenho que fazer algumas coisas, perdi bastante fé aqui com o pessoal e também eles estão com um pouco de fome, então eu quero fazer algumas coisas. Mas antes... Nossa, tem bastante coisa aqui para colher. Tem bastante coisa aqui? Tem pouca. Antes deles acordarem eu vou aproveitar para ir colhendo essas coisas aqui. Aí, ó, já começaram. Ixi, mais um atingiu a velhice, tem que cuidar disso daí. Tem que começar a ressuscitar umas pessoas também, porque eu estou com poucas pessoas, poucos seguidores. Deixa eu pegar minha listinha aqui do pessoal, dos que eu tenho que ressuscitar, de outros que eu preciso, né, fazer outras coisinhas também. Ó, já está vindo o pessoal aqui cuidar das coisas. Estou ajudando a colher. O pessoal está meio triste, então eu tenho que fazer coisas logo. Deixa eu colocar umas sementes aqui. Tá, deixa eu fazer umas reuniões aqui, que o pessoal está meio triste. Tá, deixa eu fazer o sermão primeiro. Ok. Nossa, faltou dois pontinhos. Tudo bem. Faz parte, faz parte. Deixa eu ver aqui na coroa. Ah, dá para colocar um troço novo, uma doutrina nova. Tá, a gente está aumentando essa aqui do lado. Realiza um ritual no seu templo para que todas as construções e andamentos sejam finalizadas imediatamente. Realiza um ritual em seu templo que aumenta a velocidade de geração de devoção no santuário. Em 20% durante três dias. Vamos... Nas construções mesmo. Não lembro de ter usado esse, mas vamos... Quero ver se testo. Ok. O que mais que a gente tem aqui? Tá, tem mais coisa aqui na coroa, que acho que é o de baixo aqui, que vai prender. Mas não estou a fim. Ritual. Aí a gente tem para fazer esse novo. Tem o de esmola. Um tipo de ressuscitação? Ritual de ascensão ao seguidor. Casamento. Sacrifício. Nossa, eu jurava que tinha um que era de... Esmola. Ritual de recompensa. Ritual de banquete. O pessoal está com fome. Vou fazer esse ritual de banquete aqui para o pessoal. Aí pelo menos o pessoal fica feliz. Já enche o buchinho. E aí... Deixa eu ver as coisas da doutrina aqui. Tá, tudo certo então. Príncipe é isso. Ai, não aumenta a comida deles não. Achei que aumentava. Deixa eu ver se não tem nenhuma coisinha quebrada. Não, não tem. Tá, deixa eu ajudar aqui o pessoal então a pegar essas coisas aqui logo. Peraí, eu posso ter missões e não tá marcada. Agora que eu lembrei. O que que tem aqui? Ah, tem um monte de coisinha aqui. Tá. Tarefas aqui. Ai, ó. Que não tá marcada. Decore. Derrote. Ai, eu não joguei o jogo da bugalha. Eu precisava jogar... Ah, não. Aumentou assim a comida deles, ó. Agora eles não tão mais com fome. Tá. Deixa eu pegar esses recursos. Daqui a pouco eles vão pegando também. Só quero aproveitar pra pegar. Aqui tá cheio. Tá. Deixa eu ir jogar o jogo da bugalha. Pra ver se já termina aquela missão ali. O jogo da bugalha é lá em cima. Não lembro o que que ganha dele. Mas eu quero vir aqui também, ó. Pra pegar fé. Que eu sei que aqui tem, ó. Aê, upei. Tá bom. Deixa eu vir aqui. Cordeirinho. Que bom que você veio. Que tal uma partida? Óbvio. Vamos. Bora. Vamos ver. Quem é que vai ganhar. Bora, bora, bora. Um, dois. Um, cinco. Ui, já tirou meu cinco. Palhaço. Vou tirar o teu também. Só de raiva. Um, quatro. Eita. Tá vindo igualzinho, hein. Ah. Esse aqui é o problema de colocar dois. Vou colocar um seis aqui. Tá. Ok. Outro um. Tem outro seis aqui. Vou colocar no meio. Eita. Cinco. Pior que eu não tenho nenhum cinco. Vou colocar o cinco no lado. Outro um. Eita. Ah, se deu mal. Só que eu não tenho nenhum dois. Ganhei. Nossa, ganhei disparado. Sessenta e oito a dezoito. Nada mal. Fique com isso. Eu tentaria recuperá-la. Mas acho que não posso perder mais uma mão. O que que ele me deu? Uma carta. Receba cinco de fervor ao sofrer dano. Ok. Tá. Aqui já foi. Aqui a gente sai. Eu quero... Deixa eu voltar pro coisa aqui. Eu tenho que ficar um pouco mais forte, né? Que as coisas tão meia... Meia ruim. Tem que fazer mais rituais. Ai, dá pra completar isso aqui. Situação tá meia feia pro meu lado. Aê. Aqui dá pra... Aqui também. Mais outro aqui. Tá. Eu preciso fazer mais daqueles troços ali de pedra. Ai, deixa eu ver aqui. Nossa, que tanta decoração. Cruz. Deixa eu só passar aqui. Nossa, tem mais pra baixo. Aonde? Passei por alguma que eu não vi. Aqui. Um piso. O que que eu aprendi aqui? Ah, tá o... Coisinha aqui. Tá. Refinaria tem. Acho que é o de madeira que não tem, né? Ah, tem um só. Deixa eu botar outro de madeira aqui. Que esses vão acabando. O resto tá tudo certo. Aqui tem dois coisinhos de cemitério. As casinhas tão certas. Tem comida pra todo mundo. Tá. Por enquanto tá tudo certo, então. Quase acabando o dia. Deixa eu ver. Esses lugares aqui eu já fui. Não fui. Acho que eu já fui em tudo. Tá. Pra cá eu acho que não tem nada. Deixa quieto. Deixa eu vir pra cá. Eu não sei se eu vou conseguir derrotar a calamar. Só que eu vou vir nesses outros aqui que eu tenho que fazer a missão da testemunha. Por que eu quero fazer isso? Que daí a gente vai conseguindo mais fé depois. Pode pegar mais pessoas também pra ajudar. E daí eu vou conseguir todas as minhas habilidades que eu ainda não consegui. Temos aqui uma espada. E um poderzinho. Praticamente a gente tem que fazer todo o caminho de novo. Só que tem que matar o chefão. Que seria... Oi? Seria um... Como é que é o nome? Ah, é um bicho. Como se fosse o final mesmo. Só que daí eu tenho que pegar um item que ele vai deixar. Ai, ai, ai. Deixa eu vir aqui. Pegar esses itens. Meu Deus. Meu Deus. Boa. Menos um. Bora pro próximo. Ah. Ai. O inferno. Ai. Ah, meu Deus. Onde é quando eu vou bem pra cima do bagulho? Bom, peguei um coraçãozinho aqui. Ok. Mais uma decoração. Tá, vamos ver aqui. Aqui tem um seguidor pra gente pegar. Pedra. Aqui tem coraçãozinho. Eu vou no seguidor aqui pra gente poder pegar mais algumas coisas. Que tá difícil, né? Vem, 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 vem. Tá difícil a coisa pra mim, hein? Sempre tomando um daninho. Bora. Pra casa. Opa, aqui eu pego pedra. Eita. 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 Ok Mais decoração Ok Tá Deixa eu voltar pra ver o que era aquele outro Que tava aqui Tá Vamos embora Deixa eu ir reto aqui pra ver onde é que eu vou Nossa, aqui foi rápido, hein Tá, aqui é pra pegar Poder Esse poderzinho aqui eu gosto Não, pera Qual poder é esse? Não, pega de volta Que eu quero ver Dois segundos invencível e reflete projetos causando dano Ah, tá Vou pegar Coraçãozinho, bora Adquirir o arco de flores Ok Bora, bora, bora Tá, aqui a gente pode Vim pegar fruta Mas eu vou vir aqui e pegar pedra Ó, vou pegar uns ouros também Tá Bora pro último aqui Que é um chefão Só que é um chefão diferenciado Porque vai ser o O que nem eu falei pra vocês O outro lá Tá Normalmente eu quebro Que pega pedra ali Deixa eu quebrar tudo aqui Pegar flor Pega isso Pega isso Ok, bora Nossa, muito rápido Claro que esse aqui era o primeiro Primeiro de todos, né Daí fica mais fácil Mas mesmo assim Tamo indo bem Ai, não pegou nele Ui Vixe o chato, meu Ai Uma plaquinha de terreno agrícola Ah, bonitinha Dá pra decorar uma hora Nosso Nosso culto Hum Aqui já vai pro chefão Normalmente a do chefão Tem uma estradinha Mais bonitinha Deixa eu ir aqui Do lado Pra ver se eu vou conseguir Mais alguma coisa Ai, eu odeio Quando isso acontece Ai Hum Uma espada Deixa eu ver aqui Aqui é um machado Ele Dá muito mais dano Só que é um pouquinho Mais lento E aqui é a mesma velocidade Só que dá mais dano Eu acho que eu vou pegar Um machado Pô Ele é bem pouca Pouca diferente Deixa eu ver Ah, mas ele dá muito mais dano Tá valendo a pena Tá valendo a pena Ele dá quatro Quase quatro pontos a mais De dano Vale a pena sim Aê As testemunhas Que isso, meu? Ah Eita, eita, eita Que isso? Que isso? Ai meu, que isso? Quis, quis, quis Meu Deus Ah, agora eu vou morrer Oi Eita, eita, eita Meu Deus Meu Deus Tô com meio coração Ai Ai Um a menos Um a menos Ai, tem mais um Não Nossa Por que 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 não Por que que não tá pegando dano nele? Aê Boa Arrebatei Nossa Achei que ia morrer Essa não é a testemunha Meu Deus Meu Deus Tô fudido Então Que que é isso? Ouro Ó, vou pegar madeira Ah, tá aqui Ah Tava com medo já Tá Daí pra cá Vai pra onde? Era isso? Ah, tá Agora que você derrubou o bispo Essa área pode seguir adiante Recompensas maiores Esperam você Conforme a aventura continua Sem habilidade da coroa Em presente Você poderá voltar Para o culto Até encontrar Novo teletransportador Só siga adiante Se puder deixar O seu culto sozinho Ok Bora pra casa Aí tivemos um novo seguidor Conseguimos bastante Recursos aí Ok Aqui a gente conseguiu Coisas novas Deixa eu melhorar Meu Deus Tinha que tinha melhorado No troço aleatório Pegar aqui o compartimento De De cura Interessante Tá Deixa eu pegar Essas Essas feds de novo Boa Já upei de novo Vou upar O banheiro Aqui Tá Deixa eu pegar Os recursos aqui Que eu não peguei Pegar isso aqui Opa Tá Antes de eu cuidar Aqui do culto Deixa eu ir lá Levar esse olho O olho aqui Já estava na hora Olha essa coisa Molenga Dizem que essas criaturas Já viram de tudo E permaneceram Em silêncio Por milênios Que nem minha sogra Aqui Toma isso Achei uma das minhas viagens Não me interessa Mas pode ser útil Para alguém que usa Uma coroa Faltam mais três Ok Deixa eu voltar Para o culto E bom gente Era isso Esse foi o episódio de hoje Eu espero que vocês Estejam gostando Eu agradeço a vocês A participação A presença Sempre aqui nos comentários Peço para vocês Não esqueceram de deixar o like É muito importante Se inscreve aqui embaixo Se não for inscrito Ativa as notificações E deixe em comentários Não esquecer também De compartilhar Isso é muito importante Para o crescimento do canal Vale lembrar que aqui na descrição Tem um link para o discord Do canal E lá estou notificado Cada vez que tem um vídeo novo Cada vez que eu começo Uma live Entre outras coisas Espero vocês por lá E bom Era isso Então vou ficando por aqui Um beijo para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo